É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom, tom Vai mexer o bumbum, tom, tom Vem desce o bumbum, tom, tom Vai mexer o bumbum, tom, tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum